Vamos então apresentar as escalações pra você, vamos lá! O Cruzeiro! O Cruzeiro tem o levantador, o William, o Wallace, o oposto, os ponteiros da equipe do Cruzeiro, aí estão eles pra você, o Isaac, o Éder e o Serginho Líbero, os ponteiros Leal e Felipe. E aí os reservas também, ali com o Marcelo Mendes à disposição do treinador, Alain Douglas Cordeiro, Cachopa, o Interes e o Cadu. Apresentado o time do Cruzeiro. Aí o Marcelo Mendes, o argentino Marcelo Mendes. E agora vamos apresentar o SESI do técnico Marcos Pacheco. O Marcelinho, o levantador, o Téu, o oposto. Os ponteiros Murilo, Lucarelli. Riad, Lucão e Serginho, Líbero Serginho. Aí você tem também a relação dos reservas da equipe do SESI. Rafa, Maurício. Aí a relação, Tiaguinho, o Mau, o Rogério. Marcos Pacheco, o treinador da equipe do SESI. Daqui a pouco o título, tá aí o treinador Marcos Pacheco. Saudado ali pela torcida do SESI aqui no Mineirinho. E agora a arbitragem. Primeiro árbitro é do Paraná, Paulo Ricardo Tursi. Ele trabalha com o Silvio Cardoso da Silveira, o Gaúcho. O segundo árbitro que você tá vendo aí. O paranaense e o Gaúcho. Trabalhando nesta decisão, né? Com o time de Minas e o de São Paulo. Que espetáculo aqui no Mineirinho pra essa decisão da Superliga, hein? E ainda tem gente chegando. A gente tá vendo aqui dentro do ginásio, tem gente chegando ainda. Olha a torcida do Cruzeiro. Cruzeiro que teve até aqui na Superliga. Aí o Marcelinho, 23 vitórias e apenas 3 derrotas nesta Superliga. Perdendo, inclusive, para o SESI, né? Na fase de classificação. O Jota, na fase de classificação, uma vitória pra cada lado. Jogando em São Paulo, o SESI venceu por 3x2. E jogando aqui em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu por 3x1. Marcelinho e o Iola-se ali, cumprimentando-se na rede. Tudo pronto. O primeiro árbitro, o Paulo Ricardo Turci, vai autorizar o início da decisão aqui no Mineirinho. Aí a torcida paulista do SESI. Murilo na bola. Autorizado, começa a decisão aqui em Belo Horizonte. E já teve um toque na rede do Lucão ali. Primeiro ponto é do Cruzeiro. Segundo árbitro, Silvio Cardoso da Silveira, viu ali o toque do Lucão. 2x0, portanto, pra equipe do Cruzeiro. Tá aí o Leal, o Cubano. E olha o saque. E mergulho espetacular do Marcelinho. Wallace, William, Felipe, Murilo. Bola preparada pro Luccarelli. No bloqueio e pra fora. E que pressão o time do SESI recebe da galera do Cruzeiro. Já era esperado, né? O jogo é na casa do Cruzeiro. E toma pressão. Vai sacar o Lucão. Primeiros momentos da decisão da Superliga masculina. Saque bom do Lucão. A bola voltou. Marcelinho. Chegou ele mesmo. Lucão. Olha essa bola, Jota. É uma bola nova, hein? Deixaram pra botar esse fundo meio com o Lucão na final. Uma bola... A gente vê quanto o Lucão é importante pro time do SESI. Tocida no Cruzeiro aqui no Mineirinho. Público feminino ali, ó. É a galera do vôlei. Sacou o Lucão. Lembrando que a qualquer momento nós poderemos ter o nosso Alexandre Oliveira com o radar. Tem punho. Pra ver a velocidade do saque. Fique ligado aí. Fique ligado aí. A qualquer momento ele vai entrar pra falar. E a gente vai mostrar. O Carelli. Marcelinho. No corredor. Na paralela. Em cima do Leal. É o terceiro ponto. Tá aí o Theo se preparando pra sacar. Aí o Marcelo Mendes. Vale o título da Superliga 2014 e 2015. Tá sacando ali o Theo. Leal. Leal. E ele veio. E o Cubano veio. E veio com a mão cheia ali, né? Que cartão de visita, hein? Que saúde. Bem na sua característica. Velocidade e potência. Pra marcar o primeiro ponto de ataque do Cruzeiro na partida. Nesse fundamento tá 3x1 pro SESI. Vai sacar o Wallace. Sacou mais uma que tocou na fita ali. Ponto do SESI. É o quarto ponto. E o Marcelinho com toda a inteligência que tem. Logicamente ele sabe que o Cruzeiro marcou demais o jogo dele com o Carelli. Com os centrais. Ele vai utilizar um pouco mais os jogadores que não foram tão efetivos assim. Durante essa fase final. Durante todo o campeonato. E o Theo é um deles. Lucarelli. Dentro. Um lance do Lucarelli, hein? Direto ponto de saque. Olha aí, ó. Bola dentro. Mais um saque forçado que entra, né? Lucão pontuou pelo meio fundo. Porque a bola voltou de graça. Depois de um ótimo saque dele. A proposta é muito clara do SESI. Muito intenso no saque. 109 quilômetros por hora. 109 quilômetros por hora. O saque do Lucarelli. E o Riad estava ali. Ponto do SESI. Mais um. Olha a torcida paulista do SESI. Sexto ponto do SESI. Está 6 a 3. É o primeiro sete aqui no Mineirinho. Lucarelli. Que barulho que faz a torcida do Cruzeiro. Sacou para fora agora a Lucarelli. Jota, só para ter uma ideia, né? Claro que a gente está medindo aqui todo o saque. Ele sacou dentro. Fez o SESI a 109. Forçou mais. 112. O saque foi para fora. Parece básico. É. Felipe. Lucarelli. Marcelinho. Felipe foi para a bola. Mas não conseguiu não. Nessa do Theo. Terceiro ponto do Theo. Como o Norberto chamou a atenção. Surpreende essa estratégia do Marcelinho. De prestigiar tanto o Theo no começo da partida. Torcida do Cruzeiro cantando aqui no Mineirinho. Está sacando ali. Para fora. Jota. Oi, Alê. Começava com o Marcelinho ontem, né? Depois do treino. Ele disse o seguinte. Eu nunca entro já sabendo como eu vou jogar. Com a estratégia montada. Ele disse que o jogo mostra a tática que ele vai utilizar. Vai sacar o Eder. Sacando para a equipe do Cruzeiro. Lucarelli. Chega Murilo. Serginho. E a bola no chão dele. Do Theo de novo. E o primeiro tempo técnico da decisão aqui no Mineirinho. Quarto ponto do Theo. Oito a cinco para o Sesi. Aí o Marcelo Mendes. Oito a cinco para o Sesi. E o segundo tempo técnico da equipe do Sesi. Olha, daqui a duas semanas, no dia 26 de abril, a grande final da Superliga Feminina em Rio de Janeiro e Osasco. 10 da manhã, ao vivo, no Sport TV. O saque é tão importante nesse início de partida, principalmente se tratar de uma final de Superliga. É uma característica mesmo do vôleibol masculino. Para você ter uma ideia, a equipe do Sesi, que vence a parcial por oito a cinco, já cometeu três erros de saque. Mas através do saque conseguiu essa vantagem importante no placar. Parece uma incoerência, mas não é não. Exatamente, o saque determina o ritmo do vôlei masculino atual. Quem saca melhor, por isso que é difícil às vezes fazer prognóstico sobre um jogo tão equilibrado como esse. Depende muito de como as equipes vão sacar. Marcelinho sacou. Leal, William, Wallace. Ponto do Cruzeiro. Estamos no primeiro set da final da decisão da Superliga masculina. E você tá gravando a ação ali do Wallace. E o William sacando. Sacou o William. Bola dentro, direto! Do lado do Sesi foi o Lucarelli no ace. Agora do William. Mas surpreende o William. Todo mundo espera o ace do Isaac, do Leal, do Eder, do Wallace. De repente vem o William com o saque forçado, bem posicionado, pra cima do Lucarelli. William, Serginho, Marcelinho, Murilo. William. Sem defesa. Isaac. Começa a fluir, né? A dependência do saque é muito grande, né? Principalmente no início dos set, porque você tem uma margem de erro mais bem controlada pelas equipes. Ou seja, você pode errar. Tem margem pra buscar, tem jogo pra reverter. É o que acontece com o Cruzeiro nesse momento, que vive o seu melhor manhã pro saque, entre aspas, surpreendentemente, pela presença do William nessa função. Oito a oito. Lucarelli. Marcelinho. Tel. Vira mais um, Botel. É o nono ponto do Sesi em São Paulo. O quinto ponto do Tel. Isso é muito bom pro Marcelinho. Já no início de uma final de um jogo tão importante, ganha um outro jogador como referência, né? Sempre lembrando que Riad, o Lucão e o Lucarelli foram as maiores referências dele no ataque durante toda a temporada. Moreno. Moreno sacou. Vai buscar o William. Wallace. Só pra pegar um gancho do que disse o Lavera agora há pouco e arredondar pelo lado da estratégia do jogo. O time do Cruzeiro entra basicamente preocupado com três jogadores, pela incidência de bolas que eles receberam na competição. Com o Tel brilhando desse jeito, ou seja, abre mais o leque de opções e dificulta pra marcação de bloqueio do Cruzeiro. Saque do Leal. Serginho lá no fundo. Isaac. E agora o bloqueio pra cima do Isaac. O William levantou o braço ali, né? Acusando. Não fui bem. É guerra de gigante. Isaac com 2 e 8 sendo bloqueado pelo Lucão com seus 2 metros e 10. Aliás, aquele duplo ali, Lucão e Tel, uma das melhores formações de bloqueio duplo do vôleibol brasileiro. Lucão. William. Felipe. William. Agora com o Wallace. Que alcance, impressionante a gente vendo da nossa posição aqui no Mineirinho. A bola parece que tá em cima da rede. Parece que vai haver uma disputa entre os dois jogadores. De repente vem o Wallace, estica o braço, usa a munheca como a gente costuma falar e ataca essa bola por cima do bloqueio. Isaac Sacan. Sérginho. Marcelinho. Pegou lá no Cubano, balançou o Cubano lá do outro lado. Sexto ponto, Tel. E repara que a preocupação era tão menor em relação a ele, que quem tá bloqueando ele é o Felipe. Ficou o Felipe no bloqueio em simples, que em tese, entre os atacantes, é o pior bloqueador da equipe do Cruzeiro. William. Serginho. Serginho. A preocupação do Serginho. Estamos no primeiro set. Olha, Jota, olha o Marquinhos. Eu tô surpreso com a forma que as equipes, mesmo com o erro do Wallace, as duas equipes estão sacando bem. É sempre difícil no ginásio tão grande. Por mais que eles tenham treinado durante a semana, na hora do jogo é diferente. Eles estão sacando bem. William. Felipe. No bloqueio. Ah, o Bandeirinha deu bola fora. O hábito tá confirmando. Bola dentro. O sistema, né, Jota? Temos o sistema, né? O sistema. O Paulo Turci foi pelo sistema ali. Lembrou que são seis câmeras em cada linha. Trinta centímetros pra dentro ou trinta centímetros pra fora. O sistema acusa, quando cai nesses trinta centímetros pra fora, acende a luz vermelha. Provavelmente, o Turci viu que não acendeu luz nenhuma, por isso ele deu bola dele. Confirmado o décimo quarto ponto do SESI nesse primeiro set. Zero a três nos bloqueios. Lucarelli, Leal, William, Felipe, Serginho. William. E o bloqueio do SESI. Olha, a força do SESI pelo meio de rede é impressionante. Lucão, despeço a comentários, né? É o grande central do vôleibol brasileiro. Já algumas temporadas, um dos mais importantes da sua posição. No vôleibol mundial, respeitado em qualquer canto do mundo. E o Riad, que aos trinta e três anos, na minha opinião, tá na sua melhor forma física e técnica. É jogador cogitado pra votar pra seleção brasileira, inclusive. Pois é, o líder das estatísticas de desbloqueio desde o início da competição. Estamos mostrando, ó. A gente tá mostrando aqui de novo, ó. O fiscal ali, o juiz de linha. Nauberi Marco. O juiz aqui deu fora. O sistema deu dentro. E aí, hein? Pra mim, a bola pega a linha. É um detalhe, assim, mínimo, mínimo. É um lance difícil pra arbitragem. Aí, na progressão dos pontos, você vê que os últimos três pontos do SESI, o placar tá 15 a 11. Só comentar sobre o Riad, né? O que o Marquinhos acabou de falar. É realmente impressionante a temporada que ele fez. Vamos escutar. Paulo Turce ali com o Willian. É, sempre em relação ao sistema, bola dentro, bola fora, enfim. É coisa que tá gerando um pouquinho de polêmica. Mas o Riad vive um grande momento na carreira e é cogitado pra seleção, sim. Se for com merecimento, tem que ser convocado. O Willian, Felipe e mais um ponto de bloqueio do SESI. De novo com o Riad. Já tem três dos cinco pontos desse fundamento da equipe do SESI. Iniciou essa decisão de uma maneira impressionante. O saque mais forte até agora foi esse do Lucarelli. É 112 km por hora. Tempo técnico, o segundo tempo técnico da partida. Terceiro ponto de bloqueio do Riad. O que é o Riad. Nos pontos de saque, um a um. Aí os pontos de bloqueio, 0,5. Os ataques, 5,9. E nos erros, 1 a 5. E aí o Murilo. Expectativa lá do Felipe, ali o Serginho. Tá sacando o Lucarelli. Leal, o Willian. Chega o Wallace. Levantou a galera do Cruzeiro aqui no Mineirinho. Na situação de dificuldade, o que o Willian vai fazer? Vai buscar as suas referências, né? O Wallace, o Leal. São esses jogadores que vão receber a maioria das bolas a partir de agora. Felipe tá com pouquinha de dificuldade no ataque no início do jogo. Tem alteração na equipe do Cruzeiro. Tá entrando o Alain, número 1. E o levantador em reserva, o 14, o Fernandinho. Caixão pra enquadra agora, saíram o Willian e o Wallace. Dois garotos na inversão do 5 e 1, né? Garotos com menos de 20 anos. Todos os dois, revelações da seleção brasileira na base. E agora, pegaram o Riad ali, né? Tanto bloqueou que agora foi bloqueado ali o Riad. Primeiro ponto de bloqueio. Marcelo Mendes ali na alberta, ó. E Horácio de Léo, né? Que é muito amigo, muito amigo do Marcelo Mendes, né? Inclusive, eles são compadres. Marcos Pacheco, o Isaac. Felipe. Chegou e botou no chão. Garoto, 19 anos, Alain. O vice-campeão mundial juvenil com a seleção brasileira. Entrando ele, que não vinha jogando, hein? Entrou com uma responsabilidade enorme. O Cruzeiro faz um trabalho espetacular, né? Recentemente, ganhou a Superliga B com a sua garotada, com a sua base. E com os jogadores que são aproveitados no time principal. Ou seja, teria, se fosse possível, dois times do Cruzeiro na próxima temporada, né? Pois quem vence a Superliga B, automaticamente se classifica para a Superliga principal. Hora do Éder. Ficou na rede ali. É o primeiro sete, a decisão. 18 para o SESI, 14 para o Cruzeiro. Vai sacar Marcelinho. Tá aí o Felipe, aí o Marcelo Mendes. Luccarelli. Leal. É para ele. E é ponto do Cruzeiro. Teve a volta dos titulares do Cruzeiro. O Alassin volta, entra na rede e o Willian está no saque. Murilo. Marcelinho. Chegou o Luccarelli. Ficou na rede o Isaac, antes da confirmação do ponto de ataque do Luccarelli. Essa é uma bola que o Marcelinho tem muita confiança. Desde a época de Minas, quando o Luccarelli começou, despontou para o voleibol nacional, jogando pelo Minas, o Marcelinho era o levantador. Foi o terceiro ponto do Luccarelli. Sacou para fora, Murilo. E esse foi o quinto erro de saque da equipe do SESI, contra dois erros nesse fundamento do time do Cruzeiro. Aí o Marcelo Mendes. Lucão na expectativa. Leal sacando. Serginho. Lucão bloqueado. Marcelinho. Essa não tem para ninguém. E aí é ponto do SESI. Sétimo ponto, Lóberto. Sétimo ponto do Théo. Lóberto está me chamando a atenção aqui, que é o oitavo. Então, portanto, oito pontos do Théo. Uma surpresa, de uma certa forma, partindo de um raciocínio, em função do que aconteceu ao longo da temporada. É realmente um coelho que o Marcelinho está tirando da cartola. Quatro pontos à vantagem do SESI. Lucão. Só para explicar, em relação ao Théo, vamos chamar o saque para ver a velocidade. Ah, vamos lá. Olha aí, ó. 101 km por hora. Foi forte do Lucão, foi para fora. Nesse saque do Lucão. Diga, Marco. Daqui a pouquinho eu vou complementar. Te dá mais um intervalinho para a gente arredondar essa questão tática do jogo. Isaac. Para não parecer que esse é um julgamento em relação ao vôleibol do Théo. Pelo contrário, o Théo é um jogador fantástico, campeão mundial com a seleção brasileira. Mas teve um ano difícil. Esteve lesionado, mês e meio sem jogar. Portanto, não existia tanta expectativa com relação ao seu rendimento para hoje. Felipe. De cima para baixo. O Felipe é mais um ponto para o Cruzeiro. Está aí o Willian tentando colocar o Felipe no jogo, tentando colocar os seus melhores atacantes. E olha como a formatação tática do jogo já mudou. Com certeza que essa distribuição do Marcelinho, essa eficiência do Théo no primeiro sete, está confundindo a cabeça do Cruzeiro. O Lucão até agora não atacou. Ele que é o principal atacante do time. Com o primeiro ponto do Felipe no Carelli. Mais um para o SESI. Vai a 22. Alexandre. Alteração na equipe do SESI. Está saindo o Théo. Está entrando o Thiaguinho, que é o levantador reserva. E o Rafael também está entrando no lugar do Marcelinho. A inversão do 5-1, que é a substituição mais comum no vôleibol. Uma dupla de campeões do mundo na categoria sub-23. O Brasil é o atual campeão mundial na categoria sub-23, com três representantes do SESI nesse momento. O Carelli, que foi o melhor jogador do campeonato. Rafael e o Thiaguinho, que entraram agora na inversão do 5-1. Marcelo Mendes. O que não tem sido? O Testamento do país. O show do momento exigente, o colocador do doing Wigner e atacante do uh e limitação. O que é ficar doente do golpes? Decisão da Superliga Masculina Mineirinho Ao vivo, primeiro sete Já temos 23 minutos de partida Quatro pontos A vantagem da equipe Paulista do SESI É Minas contra São Paulo Lutarelli William O Wallace Está com aproveitamento espetacular Só que o William está fazendo uma distribuição homogênea demais Para o momento em que o Felipe está bem marcado E seu principal atacante está definindo todas as bolas que recebe O momento é difícil É para dar para quem está virando Quinto ponto do Wallace Felipe Serginho Murilo William Não, Serginho Murilo Felipe William O Wallace Bloqueia O Riad Ele e o Murilo Subiram do bloqueio Primeiro ponto do Murilo no jogo O Murilo viveu numa fase diferente Especial na sua carreira Ele sempre foi protagonista Inclusive no ataque Hoje é um jogador Muito mais voltado para o aspecto tático do jogo Ou seja, ele está ali muito mais para Recepcionar principalmente E bloquear quando for possível E ele é especialista, Marquinhos Dois fundamentos Chave no voleibol moderno Recepção e bloqueio Ele compõe muito bem esses dois fundamentos E joga nessa equipe É muito útil para a equipe do César Em função desses dois fundamentos principalmente Foi o vigésimo terceiro ponto do César Riad Para fora Daqui a duas semanas A grande final da Superliga Feminina Rio de Janeiro e Osasco Olha a Jaqueline com o pequeno Arthur aí Ficou em quarto lugar com o Minas a Jaqueline Já está de férias Falando isso, quem está aqui embaixo da nossa cabine de transmissão É a Gabi do Rio de Janeiro Que é daqui de Belo Horizonte E veio acompanhar a final do masculino Acompanhamos aí o Marcos Pacheco 23 a 20 para a equipe do César Olha a Gabi aí Daqui a pouco a gente vai falar com ela E olha como o Marcos Pacheco Mesmo sem ter dormido muito bem Está ligado no jogo Ele parou Pediu esse tempo No momento certo O Eder está no saque Ele tem que quebrar o ritmo Desse grande sacador Peguei a bola do Eder Serginho Tiaguinho Murilo Eder defendeu William Chegou o Wallace Serginho levantando aqui para o Murilo Leal E a bola fora O Serginho Ficou acompanhando a passagem da bola Para vibrar ali com o 24º ponto Muito bem o Tiaguinho Garoto Tiaguinho Um levantador De apenas 21 anos de idade Entrando nessa gelada E colocando o Murilo Para marcar o seu primeiro ponto de ataque No jogo de hoje E volta a formação titular Marcelinho entra Enquadra novamente Vai para o saque E o Tel já está na rede Sesi agora tem 4 match points Perdão 7 points 4 oportunidades De fechar o primeiro set 24-20 William Isaac Cruzeiro se salva aí Do primeiro set point Mas olha como o Sesi está ligado né Tocou o Murilo no bloqueio Já tinha o Serginho embaixo Por uma infelicidade E não conseguiram botar a bola para cima Agora o sistema defensivo Está funcionando muito bem O jogo está casado E o William muito bem marcado Na distribuição William Serginho Marcelinho E acabou o primeiro set Com o Lucão Termina o primeiro set Aqui no Mineirinho Belo Horizonte Decisão da Superliga Masculina O Sesi faz 1 a 0 25-21 Estamos de volta Aqui no Mineirinho Belo Horizonte Decisão da Superliga Masculina Alexandre Oliveira A gente mostrou a Gabi Agora há pouco Ela está com você né Você falou que a gente ia conversar Com ela Aqui no Sport TV Promessa é dívida E a gente paga aqui A Gabizinha Final de Superliga Em casa né Gabi Tem que vir assistir né Bom dia Não tem como perder né É um grande espetáculo né E eu tenho a portagem Estar aqui com minha família No final de semana Não tinha como perder Esse jogo É letrizante E daqui a pouco Vou estar jogando No final também Dia 26 Estar vivenciando Esse momento Essas expectativas O que aconteceu no primeiro set O que você viu É o Sesi Veio com um ritmo de jogo Muito bom né Conseguiu marcar muito bem As bolas de meiro De cruçada Jogando muito bem Mas vamos ver né Espero que o Sada Volte melhor no próximo set Quem sabe Consiga virar esse jogo Expectativa Para a sua final Contra o Osasco É vai ser um jogão né Um clássico Que todo mundo já conhece A torcida Já estava nessa expectativa De reviver esse momento Do Rio Osasco A gente tem duas semanas E aí vai estar trabalhando Estar estudando muito bem A equipe de Osasco Estar trabalhando Na parte física principalmente E com tudo Contar com a nossa torcida Que vai estar no Rio de Janeiro Que vai comparecer com certeza E é isso Buscar mais sentido Obrigado Gabi Boa sequência de jogo para você Pagamos a dívida né Joga Está pago Está pago Beleza Lê Olha os números aí Vamos acompanhar os números Do primeiro set Pontos de saque 1 a 1 Nos bloqueios 1 a 6 Nos ataques 11 e 15 Nos erros Do adversário 8 a 3 27 minutos 45 segundos A duração Do primeiro set O Alas e o Theo Os maiores pontuadores Bom jogaço né Um jogaço O SESI entrou com uma agressividade E com uma concentração E chamaram muita atenção Não esperava coisa diferente De um time tão experiente Com jogadores tão Tão Acostumados A decisão Que gostam tão de decisão Agora Essa mudança tática Logo no início do jogo Com a chegada do Theo Muito forte E o aproveitamento Do Marcelinho né Toda a sua experiência Talento Lendo o jogo melhor Confundiu um pouquinho O Cruzeiro O Cruzeiro Teve alguma dificuldade Apesar do SESI Ter forçado mais O SAC Ter errado mais Conseguiu mais Efetividade No sistema defensivo Acho que a chave do jogo Foi essa E agora Cabe a comissão técnica Do Cruzeiro né Comandada pelo Marcelo Nentes Fazer a leitura do jogo E tentar mudar Primeiro set do SESI Marco Freitas 25-21 Já já começa o segundo Pois não Marco É por aí mesmo Agora o Cruzeiro Vai ter que reverter a situação Com o SAC Um pouco mais forçado Dá importância Devido ao bom momento Que vive o Tel Repensando as suas Formações de rede Ele pensou numa equipe Que ia depender Basicamente do Lucan Do Luccarelli O SESI Com uma proposta de jogo Bastante diferente Mas tem muita água Para rolar aí As equipes não mudaram Na formação Os jogadores são os mesmos E a saída também De jogadores A posição que ele sai Também São as mesmas No primeiro set Autorizou Paulo Ricardo Turcio Paranaense O primeiro árbitro Está começando O segundo set Com o SAC Do Cubano Leal Marcelinho Aqui com o Tel Serginho William Leal Primeiro ponto É do Cruzeiro Neste segundo set Aqui no Mineirinho E a tendência É que o Marcelinho Utilize um pouco menos O Tel Agora Já está sendo mais Marcado Se o passe chegar Ele vai utilizar Mais os centrais Voltar O que todo mundo Espera Principalmente o Luccarelli Vai ser mais acionado Agora Terceiro ponto Do Leal Serginho Marcelinho Luccarelli 1 a 1 E talvez a opção Seja o Luccarelli Porque os centrais Estou bem no fundo De quadro Por conta do radar Já para medir E já estou vendo Os centrais do Cruzeiro Correndo já Em marcação No hotel Sai hoje O campeão Da Superliga Masculina E você Está ligado Aqui Está acompanhando Ao vivo Do Mineirinho Lucão Fora No próximo dia 26 Rio de Janeiro E Osasco Decidindo A Superliga Feminina Daqui a duas semanas Você vai ver Ao vivo É claro No Sport TV A expectativa Ali do Wallace Está sacando o Isaac Serginho Marcelinho Theo Defesa do William Isaac levantando Lá para o Wallace Marcelinho Por fora da antena Está aí o Torso Eu vi fora Eu vi fora E já confirmou Veja A minha interpretação É uma reação Natural Das pessoas E assim Pronto Eu entendi Dessa maneira Entendeu O Barcerinho Criou um cartão Para o Wallace Pela maneira Que ele reclamou Da marcação Do fiscal de linda E aí Você está revendo A bola do Wallace Saque do Theo Felipe William Bloqueio Para fora Ponto do Cruzeiro Você viu o Wallace Segundo o trabalho O Felipe O Wallace O Wallace Tem que estar preparado Para continuar Nessa grande atuação E vai encarar cada vez Bloqueios mais fortes nem o César e vai começar a marcá-lo de uma forma bem mais efetiva. Olha o Wallace. Sacou forte, sacou para fora, 100 quilômetros por hora esse saque do Wallace. Nossa, foi devagar, só foi de leve. Foi levinha. Nossa, o Alexandre Viveira está com o radar na mão ali. O nosso repórter rodoviário. Lutarelli, William, Felipe, está no fundo, ótima bola. Felipe que na última decisão da Superliga, com essas mesmas equipes, aqui mesmo do Mineirinho, jogou demais, foi o maior contador da partida ao lado do Wallace, com 10 pontos naquela oportunidade, com a vitória do Cruzeiro por 3x7 a 0. Felipe Marquinhos, que há 10 anos atrás na conquista do São Bernardo, e o título era, foi o melhor jogador da partida naquela ocasião. Na fase ele não era o Felipe, ele ainda queria ser o Nauberto na fase, né? É isso. 4x4 no segundo set do primeiro set, deu o César e 25-21. Aí a bola do Murilo. O quarto ponto do César e neste segundo set aqui no Mineirinho. Bola fora, taque pra fora do Riad. Tá aí o Marcos Pacheco, Felipe, só estrelas, só craques nesta decisão. Aí o argentino Marcelo Mendes, já há seis anos aqui em Belo Horizonte. Sacando o Éder, Lucarelli, Marcelinho e Murilo, Felipe, William. O segundo contra-ataque que o Cruzeiro perde nesse segundo set, por falta de tranquilidade na preparação da jogada. Se as bolas mais fáceis, o jogador não pode relaxar. Essa é aquela bola que você não pode errar. Então, tem muito mais capricho no passo. A reclamação por conta da equipe do Cruzeiro, por segundo o William, a invasão por cima não tinha acontecido. E eu concordo com ele. Isso aí. Jogar era legal, houve um início de bate-boca na rede, mas a reclamação do William procede. Ele não invadiu e a arbitragem apitou a invasão dele. Perfeito, errou o árbitro agora. Marcelinho, William, roubando o Leal. Lucarelli, Marcelinho, Telco, Serginho, William. Defesa do Serginho, mas a bola vai para fora. Vibro, torcedor do Cruzeiro, é o sexto ponto. E nessas horas, Jota, a gente vê quantos detalhes, o apoio de bola, o fundamento bem executado faz a diferença. O Cruzeiro perdeu no ponto anterior um contra-ataque por conta disso. E o César nesse último ponto. E essas imagens aí para você da final, da decisão aqui, sempre muito especiais. E aquela velha história, né? As bolas difíceis, você tem uma série de justificativas para o erro. A bola fácil, você só erra, você é desconcentrado. Olha o do Lucão ali tocando na mão do Isaac. Público espetacular aqui no Bideria, acompanhando a decisão da Superliga. William. Sai da frente que essa bola machuca, hein? Leal. Lucão queimou na primeira bola ali e deixou o Leal no bloqueio simples. Olha só o Ceará, lateral direito do Cruzeiro, acompanhando aqui a versão vôleibol do Cruzeiro. O Ceará não joga hoje de clássico contra o Atlético, né? Hoje ele não joga, né, Chotinho? Não joga não, veio ver aqui a Superliga. Tem bom gosto. Olha o William, abaixucado o Ceará. Defendeu o Murilo. O Carelli brigou lá em cima com o Isaac. E é ponto do Cruzeiro. E é o primeiro tempo técnico do segundo set. Oito a seis para o Cruzeiro. Você tá revendo aí como é que foi, ó. Isaac brigou lá em cima com o Lucanelli. Ganhou o ponto. Jogo parado aqui no Mineirinho. E 쉬ou o meu deusão. Só tem dois. E o Marcelo, volto ali. É bom e também. E bom gosto, agora eu vou ser pode ser melhor, você tem omy Fica lindo, engraçado Hoje é melhor, chega melhor Bom, atenção aí Apaixonada a torcida do Cruzeiro Do futebol e agora também no vôlei Exato, Jota, o que deixa a gente mais contente É ver esse jogo de alto nível Muitas vezes, numa final Em jogo único, a gente está acostumado a ver Um jogo amarrado, um jogo tecnicamente fraco Os times um pouco tensos Os dois times jogando No mais alto nível Não tantos erros assim, a gente sabe que o jogo do masculino Tem sempre muitos erros em função do saque forçado Mas estou gostando demais Da partida tecnicamente Tá sacando o Leal Que pancada No Carelli Theo Serginho William Wallace teve bloqueio William Felipe Bola fora 111 quilômetros Esse último saque aí Do Leal É o terceiro Esse é o saque do Leal 111 quilômetros Jota, foi o terceiro contra-ataque perdido pelo Cruzeiro nesse segundo set Também com uma bola de fácil controle Cruzeiro está ganhando esse segundo set 8 a 7 William Isaac Olha, dia de decisão É dia de audiência Ainda mais especial É legal a gente explicar Quando a gente fala em ataque É o fundamento clássico quando a equipe recebe o saque Quando a gente fala em contra-ataque É o ataque a partir de uma defesa Foi o que aconteceu com o Cruzeiro Que perdeu o seu terceiro contra-ataque Aí vem a bola do Isaac O sexto ponto do Isaac Marcelinho ali com o Theo Serginho Marcelinho Theo Tocou na bola o Leal Lá é ponto do César E sobretudo a consciência na hora do ataque Depois de um saque como esse Tão forte Uma recepção alta no meio da quadra A gente vê o Theo atacando duas vezes no alto Sem enfrentar o bloqueio Isso é concentração e consciência do jogador Tá sacando aí o Theo Leal William Wallace Que levantamento espetacular do William Que inversão maravilhosa de entrada Pra série da rede Agora essa questão é muito interessante Primeiro ponto do Theo só agora Significa que obviamente O Cruzeiro absorveu uma necessidade de marcação Mais especial no maior pontador do primeiro serve Tá tendo uma discussão na rede do William Com o Lucão que tá lá do de fora Mas é a discussão mais bem humorada que eu já vi Que bom Que bom Wallace Serginho Fantástico E agora Dois toques Pegou ali o Paulo Ricardo Tórcio O árbitro para o Anáxio Um fato raro né Porque o Theo Dos atacantes Dos opostos Principalmente Aquele que toca melhor E tem um fundamento muito Jogou até no campeonato mundial Quando o Bruno tava resfriado Como o segundo levantador do Brasil Mundial em 2010 Quando o Brasil conquistou o tricampeonato Em Roma na Itália Marcos Pacheco falando Vireirinho tá bonito hein Tá muito bonito Casa cheia pra decisão Olha aí Torcida do Cruzeiro Torcida do SESI Também tá presente Olha ela aí Alto nível Só craques Enquadra a decisão Vale o título O Cruzeiro no segundo set Tá sendo o Cruzeiro Que a gente tá acostumado a ver Bomba no saque Eles conseguem abrir uma vantagem E vão administrando no seu ataque É um time que funciona Sempre dessa maneira Muito agressivo Wallace Sacando para o Cruzeiro e pra fora Opa O sistema eletrônico ali Eu também tive impressão de bola boa Eu também tive impressão de bola boa E o sistema salvou E o Paulo Turcio que você viu Olha aí Olha que na imagem A bola foi fora Foi mesmo Muito fora Bem fora mesmo 12 a 8 Morelo Marcelinho Theo Seria até legal a gente confirmar essa história direitinho Se foi uma interpretação do Paulo Turcio Se ele recorreu à tecnologia Porque pela imagem recuperada O saque foi fora Eu olhei pro primeiro árbitro E ele apontou Como se fosse Como tivesse seguido o sistema Talvez seja até a oportunidade De a gente recuperar essa imagem E confirmar isso É, foi isso mesmo O Paulo Turcio Quando reclamaram com ele Ele apontou ali O sistema Felipe bloqueado Murilo Jota Oi Alê Ó, pra gente entender O sistema acusa Né, quando a bola Pinga Quica no chão A 30 centímetros Da linha Pra fora Ela acende uma luz vermelha Se ela passa Desses 30 centímetros 31 centímetros Ela não acende luz nenhuma Como se fosse uma bola dentro Então quando o erro é Grosseiro, né Tipo, mais de 30 centímetros O juiz tá dentro Porque o sistema Não acende a luz nenhuma Ele só acende A 30 centímetros Da linha pra fora Daqui a pouco A gente vai mostrar Mais uma vez pra você Aí O lance Essa bola Murilo Olha a reação do César Aí no set Décimo primeiro ponto E teve uma alteração Na equipe do Cruzeiro Saiu o Felipe E entrou o canadense O Inter Uma troca aí Técnica, né Um ponteiro pelo outro Naquela bola ainda Vamos esclarecer Vamos lá, ó A olho nu Olha aí Bola fora, né Tem os 30 centímetros Que o Alê acabou de explicar Que o sistema Com 31 Ele já Faz outra leitura, né Ó Olha aí, ó Aí é que o sistema Acusa E no tablet Lá do primeiro Ábito O Paulo Turcio E ele foi lá Pelo monitor dele Lá, né Certamente após Essas finais Vai ser feita Uma avaliação Eles vão conversar Sobre esse sistema Porque o sistema Ele tem que vir Para ajudar E para evitar polêmicas E não criar polêmicas Como tem acontecido É, e para polemizar É melhor que seja Com as pessoas Com o árbitro Exatamente Quando a tecnologia Entra É para justamente Evitar que isso aconteça E não tornar ainda mais polêmica Uma decisão importante Como essa Os últimos três pontos Além do SESI Você conferiu Na progressão Sacou o Lucareno Chegou na bola ali O Wallace Bloqueia e trabalhou O William Ele de novo E o Murilo de novo E o Murilo bloqueia de novo E agora o ponto do empate Olha, 96 pontos do Murilo Eu acho que tem um telespectador Muito especial Que está acompanhando A partida de hoje Deve estar numa felicidade enorme Que é o técnico da seleção brasileira O Bernardinho Acompanhar o Murilo Uma recuperação física Como essa Depois de uma segunda cirurgia No ombro E jogar o que ele está jogando hoje É muito especial Quarto ponto consecutivo do SESI Para empatar 12 a 12 Murilo Marcelinho Murilo Leal William Bola do Winters Bola do Canadense ali É ponto do Cruzeiro Olha, e o SESI O jogo se transformou agora em Como a gente costuma falar É bomba no saque É bombação no saque Quem está forçando mais o saque Está conseguindo um efeito Os dois times têm sistemas defensivos fortes Que tocam Então o ataque nesse momento Está tendo dificuldade Em função dos saques forçados Sacou o Winters Lucarelli Marcelinho Tel A bola morreu lá no Canadense Tudo igual 13 a 13 Renovando o convite para você Daqui a duas semanas Dia 26 A grande final da Superliga Femineira Rio de Janeiro e Osasco 10 da manhã Ao vivo no Canal Campeão Tel tem 11 pontos É o maior pontuador o Tel E nesse momento Como o Norberto falou Como o saque vai ser mais forçado Aumenta a chance de erro Esse saque do Riad Por exemplo Foi um dos mais fortes Do lado do SESI Do SESI Com 107 km por hora Foi para fora Primeiro set Ganhou o SESI Estamos no segundo Lucarelli Leal William Leal Lucão Lucão Ficou muito elegante Um jogo importante Com tanta pressão Tá cara ver a postura do Lucão Levantou o braço direito E apontou para o arco Confirmando o desvio E sobretudo inteligente Olha só como toca Inteligente Não quer o time dele Desfocado Desconcentrado O time está completamente Focado Concentrado No jogo E o William Cumprimentou o Lucão Pela postura do Lucão Acusando ali o toque Serginho Marcelinho Lucão Sexto ponto do Lucão Esse é domínio de bola Viu uma bomba dessa No saque O Serginho O que faz Só amortece Pacial Marcelinho Não precisa nem Se mexer Para escolher o levantamento É craque Marcelinho sacando Leal William Isaac E agora o segundo tempo Técnico Deste segundo set Aqui no Mineirinho Nessa bola do Isaac 16 para o Cruzeiro 14 para o SESI São Paulo Está falando aí o Pacheco Eu fui muito alto Se eu vou dentro É preto Vamos fazer um giro aí Com os números Números do set Nos erros 4 a 4 No saque 1 a 0 Cruzeiro Nos bloqueios 1 a 2 E nos ataques 10 a 8 16 a 14 O Cruzeiro Está ganhando aqui O segundo set Aí dirigido Pelo Marcelo Mendes Está começando ali Com os seus companheiros De comissão técnica Sacando o William Serginho Marcelinho Lucão Décimo quinto ponto Do César O Lucão Fica complicado Porque No Brasil E no mundo Fica difícil De alguém parar No ataque Não me lembro Não me lembro de um jogador Sequer no mundo Que tenha conseguido Neutralizar o Lucão Durante uma partida inteira O William William Isaac O Bruno Luccarelli Dá pra considerar esse o quarto contra-ataque perdido pelo Cruzeiro no 7 Uma bola facílima, não tinha ângulo de ataque nem pro meio E muito menos pra paralela Só na diagonal fechada E a bola acabou caindo Jota, dessa semana que a gente acompanha aqui os treinamentos Nós nos acompanhamos, a gente fez uma reportagem colocando uma câmera Na cabeça do Lucão e do Wallace A conclusão que a gente chegou Que a rede de vôlei é uma rede pra criança pro Lucão E o Wallace consegue parar no ar um instante antes de copiar a bola As imagens são impressionantes É por aí mesmo, olha Pego de saque agora do Murilo Decisão da Superliga ao vivo aqui no Mineirinho Logo mais sai o campeão Aí vem a bola do Cubano Leal Serginho, Barcelinho, Luccarelli O Wallace Bloqueio do Wallace Bloqueio do Wallace sendo simples Acabou ofuscando a recepção do Serginho Mais uma vez uma bomba no Leal Botando passear, passe perfeito Mas competência do Wallace também Fechou os ângulos pro Luccarelli 110 km por hora o saque do Leal Nos bloqueios, 13 a 8 Jogo parado O Cruzeiro, 18 a 16 para o César Vamos lá, vem Vamos sair rápido Vamos sair rápido Aí a progressão dos pontos Dois pontos seguidos ali do César E os dois últimos do Cruzeiro Os dois últimos do Cruzeiro Para fazer 18 a 16 André Ehler Está aí o André Ehler Hoje o aposentado das quadras Mas continua trabalhando no vôlei Lá no vôlei do Campinas Marcelinho, Luccarelli Neste set Três pontos do Luccarelli Ele tem sete no jogo O Luccarelli Aí vem a bola do Lucão Radar na mão, Alexandre Aí vem o Lucão Winters William Wallace 19º ponto do Cruzeiro Estou falando que está sendo um jogo de alto nível Saques forçados Jogadores tentando controlar Conseguindo controlar Um saque que é improvável Belíssimo jogo aqui 10º ponto do Wallace Murilo Marcelinho lá com o Luccarelli Tocou Vai incomodando os sacadores do Cruzeiro Essa capacidade de domínio técnico na recepção Que tem o Murilo e o Serginho Não é fácil Vai dando na bola, dando na bola E eles entregando na mão do Marcelinho o tempo inteiro Não é uma dúvida que tantas vezes Defendem a seleção brasileira Com essa recepção fantástica Sacou o Theo William Winters Bloqueio para fora Já está Foi além E além da habilidade que os jogadores têm De colocar um saque tão forte na mão Claro que tem muito treinamento E as duas equipes usam um aparelho Que é chamado de canhão Que o Malber conhece muito bem Que simula a força do saque dos jogadores E também a altura É uma máquina É uma máquina de saque Wallace Murilo Serginho Luccarelli Serginho William Wallace Se parou Parou ali no Riad Volta de bloqueio do SESI Vamos rever Jota Alteração na equipe do SESI Está entrando mais uma vez o Thiago no lugar do Theo E o Rafael vai entrar no lugar do Marcelinho E a reversão do 5-1 E detalhe Esse último saque aqui do Cruzeiro pelo Wallace Foi o saque mais forte do jogo até agora 113 quilômetros por hora 113 quilômetros Agora o Cruzeiro já poderia ter aberto uma vantagem maior Está desperdiçando muitos contra-ataques Lucarelli Leal William Veio o Leal SESI reclama muito ali Uma evasão por baixo do Leal Resta saber se ele completou a evasão Se as características em pé Por menos um dos dois pés do Leal Estivessem ultrapassado por completo a linha que divide a quadra Já está mostrando aqui Olha aqui no pé esquerdo E invadiu Vamos ver E invadiu sim Tem razão A reclamação do SESI Está tendo agora uma discussão na rede O William está discutindo O Serginho está conversando bastante Reclamando bastante também Com o Leal Cartões amarelos Os dois lados O amarelo está na mão aí do Paulo Ricardo Tursi Pois não, Valver É, eu queria fazer uma correção Não invadiu não Ele ficou na ponta do pé Daquele jeito na ponta do pé Não é invasão Ele precisa estar com o pé inteiro Na planta do pé inteiro Digamos assim E cartão amarelo Para o Serginho agora Ele precisa estar com o pé inteiro Plantado no chão Para que seja configurada a invasão E aí o Pumbano Leal O jogo esquenta E o Marcelo Mendes Também vai fazer a troca Está conversando com o Alain E com o Cachopo O Ferro no Cachopo Para fazer a invenção de 5-1 E o Césio vai fazer a terceira alteração No 7 O Maurício está prontinho para entrar ali No lugar do ponteiro Está saindo o Murilo Estamos ao vivo aqui no Mineirinho Está valendo o título da Superliga 2014-2015 Olha o Maurício enquadra ali Serginho que tomou o amarelo Aí o Fernando enquadra É importante explicar que a inversão está sendo feita com um garoto Alain de 19 anos apenas Porque o PV Que seria o reserva imediato Jogador utilizado para as inversões de 5-1 O segundo oposto do time Está com uma lesão no ombro direito Por isso Não está relacionado com a partida de hoje Aí o Maurício Segundo sete aqui no Mineirinho Vai sacar o Canadense o Itas Serginho Tiaguinho Rafa Fernando Defesa espetacular ali do Tiaguinho Fernando Leal Ele pontuou e mexeu com a galera em todos os sentidos Até no gestual ali Olha a torcida do Cruzeiro aqui no Mineirinho E ele como E ele como bom cubano Tentou Quase que ele preocupou Voltando à formação titular Theo e Marcelinho já enquadra O João Atene como bom cubano Virou para o time do Sérgio Para provocar Se lembrou da confusão Aí resolveu comemorar com a torcida Caiu o Marcelinho Torcida do Cruzeiro Que hoje tem uma dupla tarefa Com o vôlei aqui no Mineirinho E depois a tarde semifinais Do Campeonato Mineiro Ah o Tambeiro O Neri Tambeiro Técnico do Minas Talvez um técnico de revelação Dessa temporada Você viu que ele também está nervoso ali Maurício Não tocou no bloqueio não Arbitragem está dando ponto para o Cruzeiro Vingésimo terceiro ponto Pois não, Alê Mais uma troca na equipe do Sérgio É a volta do Murilo em quadra No lugar do Maurício É complicado O Maurício tem a oportunidade De jogar E aí num bloqueio simples Ataca a bola para fora Final não é hora de experiência Final é hora de segurança De consistência Volta o Murilo Lucarelli Marcelinho Murilo Serginho Fernando Leal Agora o Mineirinho está tremendo Está balançando agora o Mineirinho Ponto do Leal É o vigésimo quarto do Cruzeiro Tem a bola do Sérgio Agora o Cruzeiro Para empatar a partida Olha o Jata E eu estou aqui atrás Vendo o jogo De uma perspectiva diferente Nas costas da equipe do Cruzeiro A altura que vai o Leal Para atacar essas minhas últimas bolas É impressionante Olha aí Marcelinho Chegou o Lucarelli O Eber estava lá Para fechar o segundo sete no Mineirinho E para a torcida dele irá Para a torcida do Cruzeiro Comemorar muito 25 a 19 No jogo está 1 a 1 Decisão da Superliga Masculina Mineirinho ao vivo Para você está 1-7 a 1 Alexandre Oliveira Qual é o convidado agora a ler? Convidado vem do futebol Jata A gente já mostrou ele durante a transmissão O Ceará Lateral direito do Cruzeiro Que está se recuperando de uma cirurgia Está tudo bem com o seu joelho? Bom dia Bom dia a todos os telespectadores Eu estou me recuperando de uma artroscopia No joelho direito E aproveitei para vir aqui Prestigiar o Cruzeiro A equipe de vôlei Com a família Estou com minha esposa E meus filhos E estou gostando do jogo Está muito bacana O primeiro sete deu o César O segundo deu o Cruzeiro E com o apoio da torcida A torcida do Cruzeiro Faz uma certa diferença Até em quadra Certamente A torcida faz uma grande diferença Então está um jogo bem equilibrado 1 a 1 E obviamente que a gente espera Que o Cruzeiro possa Se dar melhor E conseguir ser campeão Seria muito bom Porque a equipe do Cruzeiro Está vivendo um momento muito bacana E o clássico de o Jotar Também vai ser equilibrado Tanto quanto a final do vôlei? Vai ser o primeiro jogo Das semifinais Obviamente que a gente espera Que o Cruzeiro possa Sair vitorioso Mas não vai ser fácil Jogar no Independência Sempre foi muito difícil Mas a gente vai definir aí No próximo final de semana Em casa aí A nossa classificação para a final Se Deus quiser Legal, obrigado Boa recuperação para você Lembrando que o Cruzeiro no futebol Nunca ganhou No novo Independência do Jota Legal, legal Vamos aos números então Números do segundo sete Um ponto de saque do Cruzeiro Nenhum do SESI Nos bloqueios 3 a 3 Pontos de ataque 15 e 12 Nos erros do adversário 6, 4 Quase 31 minutos A duração do segundo sete O Wallace com 5 pontos E o Murilo com 4 pontos Nesse segundo sete E na partida O Wallace tem 10 E o Theo tem 11 Marco Jota o segundo sete Que o Cruzeiro absorveu Muito bem Não vão te entender O que aconteceu no primeiro Principalmente em relação A marcação Para o lado do Theo Essa é uma questão Mais abrangente Mais tática do jogo Individualmente O surgimento Para a decisão do Leal Foi determinante Para a vitória Dividindo o poder Da definição dos pontos Com o Wallace Que é a principal característica A grande arma do Cruzeiro O poder de fogo Desses dois Incríveis atacantes É Jota Marquinha Foi um sete de alto nível Um saque muito forte Das duas equipes Cruzeiro perdeu Vários contra-ataques Durante o sete Mas no finalzinho Conseguiu aproveitar No momento decisivo Os contra-ataques entraram O Leal apareceu E a vantagem Foi aberta Dois sete jogados Está um a um Primeiro ganhou o Césio Segundo ganhou O Cruzeiro O Murilo está esperando aí O Paulo Ricardo Tu se autorizar Vai sacar Vai começar o terceiro sete Da decisão Aqui em Belo Horizonte Fora Primeiro saque Para fora Burilo 1 a 0 Para o Cruzeiro Aí o Marcelo Mendes Treinador argentino Do Cruzeiro Leal Bucarelli Lucão 1 a 1 O Cruzeiro Até chegar aqui 23 vitórias E apenas 3 derrotas Nesta Superliga O Césio Com 19 vitórias E 8 derrotas Lucão Sacou o Lucão Saiu o passe O Willian com o Isaac Essa também foi uma mudança Importante Centrada no Winters No lugar do Felipe Felipe não se apresentou bem No primeiro set O Winters não resolveu nada Assim em termos de ataque Mas deu uma tranquilidade maior No time Na recepção principalmente É um jogador Com muita experiência Já passou por 8 países Ele que é o atual capitão Da seleção canadense Isaac Que bola dificílima Para o Murilo E a ponta do Cruzeiro 108 km por hora É um jogador É eu na função de ex-jogador Nessa posição de ponteiro passador Olha só 108 km por hora Policial federal Policial rodoviário Alexandre Oliveira Tá de olho ali Mas voltando ao comentário do passe Quando o saque É nessa velocidade 108, 110 Esquece que é recepção O posicionamento é de defesa Tem que botar a bola alta No meio da quadra O controle para botar a bola na mão Já não existe mais A bola chega muito forte Tá sacando ali o Theo Mais um saque Para fora do César E agora do Theo A qualquer momento O radar volta O nosso Alexandre Oliveira Tá lá Depois ele vai dizer Para a gente Qual o volume Das multas O nosso Alexandre Oliveira Clicou o radar Saca o Wallace Riad Marcelinho Teve defesa do Wallace Ponto no César É o terceiro ponto Eu combinei com os jogadores Se só multasse O saque foi muito fraquinho Acho que o Wallace Tá me devendo uma grana agora Que foi a 43 O saque que ele Esse último Ah, então esse tá multado Aqui é o contrário Ele é abaixo de 80 Luccarelli Leal William Éder Combinação perfeita ali Levantador com o Éder Nenhuma chance de defesa Terceiro ponto do Éder É, eu não sei o que o técnico Marquinhos acha Mas eu, na minha opinião É o momento chave do jogo Agora A equipe que for mais consistente Vai levar vantagem Até o fim É muito importante Os dois times estarem ligados E evitar isso que aconteceu agora Os erros A gente percebeu Tem uma certa cautela maior no saque A gente brincava com relação A queda na velocidade do Wallace Já dá pra diagnosticar bem O que o Norbert tá falando É uma cautela um pouco maior Pra que o jogo aconteça Mais no duelo de rede Bloqueio contra-ataque E menos no saque O que o Norbert colocou Já é exatamente o reflexo De quando ele jogava Tá sentindo que esse é o momento O Canelli Serginho com o William Leal O Pacheco tá parando o jogo Com 7 a 3 Para o Cruzeiro O treinador do SESI Pé de tempo Olha aí a bola do Leal Lá no Serginho Vamos ouvir o Pacheco Vamos ter carinho Passar na mão Ali pra fazer virado Mas segunda vez Se tá Branca O saque do cara Lá direcionado É um saque A reforça Mas é mais direcionado Carinho Lá pra gente Chegar na mão Pra gente fazer virado Tá Tá criando um transtorno Muito grande pra nós Um saque na teoria Não é um problema de ataque Porque não É um parque Deixa sacando Melhor É um parque É Jota O Pacheco falou A palavra-chave Do tempo técnico dele Agora É o passe O SESI precisa voltar A botar a bola no chão O sistema ofensivo Tem que voltar a funcionar Porque o Cruzeiro Quando entra nesse giro Quando entra nessa rotação É um time muito perigoso Muito consistente Na última parcial ali 3 a 0 Cruzeiro Passarinho lá Com o Tel O Itália curioso Que caiu mesmo O volume A precisão Na recepção do SESI Justamente Quando o Cruzeiro Mudou o estilo de saque Mudando a velocidade Quebrando um pouco O ritmo Daquela intensidade Toda dos saques Forçados Alternando jogadores Que forçam Com outros Que sacam Com um pouco mais de cautela Se chama Estratégia de saque De ser bem valorizada Serginho William Leal Primeiro tempo técnico Do terceiro set No oitavo ponto Do Cruzeiro E só rapidinho Nessa estratégia Para marcar o Leal Na entrada O Lucão Foi tentar o bloqueio De ser bem valorizada De ser bem valorizada De ser bem valorizada De ser bem valorizada E sempre que aqui Chegou sempre A bola que fica aqui Você vai dar um pouco Você vai dar ele Estamos E se todos virem perto Jota Sabe que Em final de Superliga A família Vem Muito entusiasmada Não é diferente Com a família Do William Aqui você tem Uma faixa William 7 O maior levantador Da história Da Superliga Isso porque O William Já tem Quatro títulos Como melhor Jogador Na posição De Superliga E se ele ganhar Esse ano Ele lidera As estatísticas Da Superliga Nesse quesito Ele se torna Um jogador Levantador Com o maior número De prêmios individuais Então Essa faixa Tem essa Analogia Com esse prêmio Todo parabéns Todo elogio Tudo é fantástico Quando vem da família Então Aí tem o valor Inestimável É Tá esperando o segundo filho A mulher do William Ele já tem uma menininha Uma filhinha E vem aí o segundo filho A Nina E a caminho O Cauã O Cauã Tá chegando Olha o William Aí Oito para o Cruzeiro Cinco para o Sesi No terceiro set No jogo Tá um sete a um O Sesi ganhou O primeiro cruzeiro Venceu O segundo set Vai para o Marcelinho William ali no meio Com o Isaac Defesa do Marcelinho Serginho Murilo William Leal A velocidade de contra-ataque Nasce no passe de contra-ataque Perfeito do Serginho Num grau de dificuldade enorme Dá uma manchete quase alta Que é muito difícil de acontecer Depois o William só mantém o ritmo E a intensidade O belíssimo contra-ataque Mais uma vez com ele Tá se tornando o nome do jogo O ponteiro Leal Estamos afinados mesmo Eu ia comentar sobre essa atitude do Serginho Atitude de decisão Ele entrou na frente do outro jogador Ter essa responsabilidade E botou a bola Lembrando que o Serginho É o Líbero que mais chegou A decisões de Superliga A décima segunda Aí o Murilo Saque do Murilo Bola boa Bola dentro Tá confirmado o ex do Murilo Vamos rever por este ângulo aqui E a velocidade desse saque 83 km por hora Talvez seja o ex Com a menor velocidade de todos Como você costuma brincar Não existe golpe de vista Para dúvida Tá na dúvida Tem que tentar recepcionar Era um saque fácil Para o Leal Ele optou Pelo golpe de vista 7 pontos Tem o Murilo Sacou o Leal Murilo Marcelinho Mucarelli Bola voltou Bloqueio Amorteceu O William e o Líbero Um olhou para o outro ali A bola é do Líbero Evidentemente O privilégio para a segunda bola É sempre do levantador Na dúvida ali Era para o Serginho pegar Fizemos o elogio no ponto anterior Agora Também deu um puxão de orelha Essa bola A responsabilidade Era dele Lucão Vai ver a bola do Lucão Serginho William O Alas Bloqueio Fora Ponto do Cruzeiro O próprio treinador O Pacheco O Max Pacheco Olhando lá para o alto Já fez o sinal No bloqueio do SESI O treinador do SESI Fez aquele sinal Realmente bola fora Péssimo primeiro ponto Isaac Murilo Marcelinho Lucarelli William Isaac levantando para o Alas Espetacular o Líbero O Serginho Isaac William Wallace Riad Perfeito Perfeito É ponto do SESI São Paulo Que defesa Do Serginho O Serginho e do SESI Sempre lembrando que são dois Serginhos Tem o Serginho e o Cruzeiro Os dois campeoníssimos Agora que defesa Do Cruzeiro Desperdiçando contra-ataques Assim como nos set anteriores Não podem achar Que todos os set Eles vão deslanchar Como aconteceu No set passado Tem o SESI Uma grande equipe pela frente Cinco pontos Tem o Riad Cinco nos bloqueios Sabana Butel Saiu Campeonato francês Hoje tem em Bordeaux E o Olympique de Marseille À quatro da tarde Ao vivo No Sport TV Erros de saque Seis Quinze O SESI Já errou Quinze O Cruzeiro Meia dúzia Sete agora Já tá Falando no Serginho Líbero do SESI Existe uma possibilidade Bem grande De ele voltar À seleção brasileira Ele já se mostrou Disposto A aceitar um pedido Do Bernardino Caso isso aconteça Amanhã tem convocação Com 25 nomes Se houver um acordo De uma possibilidade De poupar o Serginho No treino Em treinamentos Pode ser muito forte A chance do Serginho Líbero do SESI Voltar à seleção brasileira O que seria fantástico Para a seleção Serginho é o Pelé dos Líberos A gente costuma falar Um jogador com talento Com a personalidade Jogador de time Que ele é É sempre bem-vindo Agora Tem quase 40 anos É muito importante Toda uma administração Dos treinos Dos jogos Para que ele seja eficaz Na seleção de novo Serginho Marcelinho Theo Winters William Só passou o Leal Serginho Marcelinho E Riad A gente tava mostrando Ali agora há pouco A Etienne Medeiros E a Ana Marcela Cunha São nadadoras Do SESI Acabaram de disputar O troféu Maria Lenca Aí estão elas Também aqui A companheira Dando força Para o SESI Oi Jota Só para terminar O assunto Serginho Se volta ou não Para a seleção Ele diz o seguinte Eu espero Que o Bernardinho Não precise de mim Que tenha um jogador Que possa suprir Essa necessidade Mas se Se precisar Eu estarei à disposição Sacou o Riad Serginho William Leal Lucão E a estratégia Funcionou Passe e quebra Lucão Tira o Marcelinho Da rede E vai para o duelo No simples Contra o Leal Que imagem espetacular Do central da seleção Brasileira Bloqueando o Cubano Leal Olha aí O Riad Sacan Serginho William Agora com o Wallace Bloqueia de novo E o Lucão E o Lucão de novo Olha como o jogo É de alto nível Lucão aparecendo no jogo Fazendo dois bloqueios Agora o Cruzeiro Já poderia Estar com uma vantagem No placar Se não fossem os Contra-ataques errados Jogo de final É assim Quem não mata Acaba dando a chance Para o adversário chegar Aguantemos o saco E vamos rodar Na próxima bola Aproveitemos Aproveitemos A nossa oportunidade O máximo Aproveitemos A nossa oportunidade Mais A nossa oportunidade Na bola É Toda a presença Que está aqui No contundência Sem progredos E vamos O Lucão Tem 11 pontos Na partida E aí Temos a progressão Para você Os últimos 3 pontos Do Sesi 7 está empatado 13 a 13 É o terceiro 7 da decisão Aqui no Mineirinho O Lucão É o único central Entre os 10 maiores Contadores da competição E aparece Em 5º lugar E essa é a terceira Final consecutiva Que o Lucão Joga contra o Sesi Ano retrasado Pelo Rio de Janeiro A equipe do Rio de Janeiro Ele venceu Desculpa Contra a equipe do Cruzeiro Ele venceu o Cruzeiro Ano passado Ele perdeu com o Sesi E esse ano Está disputando novamente Essa grande final William Leal Tocou na antena Tocou na antena E agora o Sesi Passa a frente Ao 14º ponto O Revejo E olha que uma boa sequência De saque faz O Riad chegou Já é o terceiro A terceira bomba Que ele solta E o estrago Está feito Na recepção do Cruzeiro Serginho William O Wallace Mas o jogo complicou Evidentemente Pelos motivos técnicos Já analisados O momento do Lucão O momento do Riad Mas fundamentalmente Pelo desperdício Nos contra-ataques Da equipe do Cruzeiro Que viu o seu melhor momento A equipe do Sesi E a coada Aí o Cruzeiro Passou a acumular Erros de contra-ataque Que nesse tipo de partida Pode determinar Inclusive a vitória Do adversário Éder Saiu a bola do Éder Ele ficou pedindo Uma bola dentro ali Reveja Saque do Éder Bola fora Sem dúvida Mas é sempre A gente fica É bom ficar atento Porque se tem Aqueles 30 centímetros Aí de repente Pode pintar Para o primeiro ato Bola boa Vai sacar o Marcelinho Vintas William Leal Espetacular O Lucarelli Vintas William Leal Agora foi o Sesi Que dispensou Um contra-ataque fácil Para definição do ponto E ganhar uma gordurinha Num jogo tão equilibrado Especialmente Nessa terceira parcial Os jogadores do Sesi Conversam muito ali Com o Tel Alguma cobrança Em relação Marcação de bloqueio Olha só Na imagem O Lucão E o Murilo Acalmando Não é hora De se Perturbar Com discussões É hora de Estar concentrado E focado no jogo Vale o título Sai o campeão Logo mais William Lucarelli Marcelinho Lucão Dentro E agora O segundo tempo técnico Décimo sexto ponto Do Sesi Dezesseis A quinze Nessa bola aí Do Lucão É por perto O jogo paralisado É por perto O jogo paralisado Estamos muito bem Porque defesa Não vem Nessa bola É meio que o peixinho Que vem trabalhar Tem voz Tem punha alta Punha alta Que tem muita força De atingar De trabalhar É outra coisa Eu não acho Que tipo Sobrar essa voz Que esse jogador Dá um pau Assim É 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 Fotos de saque 1 a 1 No 7 Nos bloqueios 0-3 Nos ataques 8-7 E nos erros, 5, meia dúzia, 5, 6 Sesi ganhou o primeiro, 25, 21 Cruzeiro ganhou o segundo, 25, 19 Murilo sacando Para a equipe paulista Fora Murilo está com o saque direcionado para o Leal Uma situação que cria sempre dificuldade Mas talvez o saque flutuante possa funcionar melhor Porque o saque encaixado está com dificuldade de força Para sacar o saque em salto, saque em viagem, como a gente fala Aqueles pontos ali que a gente mostrou de erros Não é erro do adversário Erros do time, cometidos pelo time mesmo Sacou o Leal ali, colocou na rede Agora o Lucão Winters William Wallace Murilo Marcelinho aqui com o Lucarelli Leal William Winters Bloqueio, bloqueio o Riad Os centrais estão falados da equipe do Sesi Por mérito, especialmente nessa temporada Onde o brilho é muito intenso Estão fazendo a diferença nesse set Riad e o Lucão absolutos Tanto na rede como no fundo Como por exemplo nessa passagem Que o Lucão está no saque E o Riad pontuou no bloqueio O Riad é o melhor bloqueio da Superliga Segundo as estatísticas da CBV Seis pontos dele no jogo Seis dos bloqueios E agora mais um ponto para o Sesi São Paulo Décimo nome Saque do Lucão O Leal E é ponto E o segundo árbitro ali Atingido pela bola O Silvio Cardoso Pois não, Alê? É, exatamente o que eu ia dizer É a trombada E o William está reclamando Como Saiu o público aqui 14.036 pessoas Para acompanhar a decisão Da decisão da Superliga Aqui no Mineirinho 14.036 O que representa isso? Ontem na semifinal do Campeonato Caraca de Futebol No Maracanã Fluminense e Botafogo Também deu 14.000 Olha como é que está o Mineirinho Mais de 14.000 Espectadores aqui Para a decisão da Superliga Marcelo Mendes está falando Daí a progressão dos pontos para você Estamos vivendo aqui o terceiro set O Sesi nos últimos três pontos Para abrir exatamente 19.036 Uma vantagem muito expressiva Agora, falando de público jovem Estamos na rotação máxima, né? Por questão de segurança Foram vendidos 14.000 ingressos Eu já joguei nesse ginásio aqui Com 25.000 Exatamente Tenho uma ideia de quanto o vôleibol É popular Aqui em Minas Gerais Torcida do Sesi aí, ó Já tivemos jogos aqui Da seleção brasileira Com 25.000 Mas agora Estamos vivendo um outro tempo Uma outra época, né? E por questões de segurança Torcida do Sesi ali, ó Sacou o Zaque, errou Ô Jota Essa questão de torcida É uma preocupação muito grande Também de seleção brasileira Pensando em jogos olímpicos Jogar em casa Muitos falam impressão Conversando com o Rubinho Assistente do Douradinho Diz que não Tem que virar a nosso favor Então jogar com casa cheia Jogar bastante no Brasil É a vantagem para os brasileiros E agora o 19.036 O 19.036 O erro de saque do Sesi A partida, claro O Chico está bravo ali O Wallace vai aprontar O Cruzeiro vem de dois erros Consecutivos no saque Vai o Wallace O Sesi está vencendo Esse terceiro sete Aqui no Mineirinho Serginho Marcelinho E o Riad Serginho Marcelinho agora Com o Lucarelli Mais um Pro Sesi São Paulo O 21.036 E buscando Um jogador certo Na posição certa Olha quem tinha Na frente do Lucarelli Nessa posição O William Bloqueio mais baixo E é sempre um ponto de referência Para se levantar dali Serginho Serginho ali com o Theo Olha lá Falando duro com ele ali A experiência toda do Serginho Lucarelli Sacou o Lucarelli Leal William Winter Serginho Lucarelli E bola no chão Bola do Theo Serginho brincando De defender o ataque do Winter Parece uma criança Atacando para o Serginho Defender Tamanha facilidade A técnica Desse gênio Da posição Que é o Serginho Escada O eterno líder Da seleção brasileira Que é o Mundial Agora O Marcelinho Deu um abraço No Serginho Que agora É um abraço De quase 80 anos Juntos em quadra Quase deu um beijo No Serginho Décimo quinto Ponto do Theo Lucarelli Leal William Wallace Olha se ele Pega essa bola E realmente Era uma comoção Vão dentro do ginásio E foi por pouco Se a bola bate na rede Era amortecida E teríamos continuidade Na jogada É ou não é um gênio? Alteração na equipe Do Cruzeiro Alan e Fernando Na versão de 5-1 E o Serginho Brincou com o Rubinho Auxiliar da seleção Que está aqui no fundo De quadra Na minha frente Ele falou assim Eu merecia pegar uma Com o pé Não é Rubinho? O Rubinho sorridente Feliz da vida Estou vendo o Serginho Jogando isso tudo O Intens Sacou ali o Canadez Serginho Marcelinho Murilo Serginho Olha só quem levantou E o bloqueio Trabalhou Marcelinho E o bloqueio Cruzeiro de novo Togando o pé do Théo Se não me engano O pé dele estava Na parte fora da quadra Faltou sorte Ao competente Théo Nesse ataque Em pressão Do bloqueio do Cruzeiro Pressão E o primeiro ponto De bloqueio Aparecendo no momento Chave No momento Que mais precisa E o Marco Tem razão Ele estava Com a perna ali Fora da quadra Depois do bloqueio Tocou nele Ele estava fora ali Mas também Não dava para sumir Não dava para se desintegrar Ele foi demais O Alê falava agora pouco Daquele abraço Do Serginho No Théo A gente recuperou A imagem Do Marcelinho Com o Perdão Marcelinho Com o Serginho Olha lá E é importante Entre aspas Preconceitosos Em relação aos atletas Acima de 30 35 anos Que já Consideram os atletas Velhos Segunda opção Tem que ver Esses dois caras Jogando em alto nível Tem que ver A fofão Com 45 anos Levando para o vôlei de praia A gente vê Ricardo Emanuel Disputando Uma vaga olímpica Com 42 41 anos Quer dizer Tem que acabar Com essa história Quem estiver jogando Tem que estar Sempre valorizado Alteração na equipe Do SESI Saindo o Marcelinho E entrando o central É o Rogério Que vai tentar fazer Um ponto de bloqueio O Rogério É um dos jogadores Do SESI Que já foi campeão Da Superliga Pelo outro lado Pelo Cruzeiro Saque do Riat Winters Fernando Bloqueio Trabalhou No Carelli E quem vai? Riat Winters Fernando Leal Foi tudo certo Só faltou Organizar o time Para a possibilidade Do levantamento No contra-ataque Ele entrou no lugar Do Marcelinho O SESI Está fora de quadra O SESI Ficou sem um jogador Com características Para esse fundamento Para o levantamento Então faltou um pouquinho De cuidado do SESI Nesse momento do jogo Alterações O Marcelinho volta Para levantar No lugar do Rogério No SESI E pela primeira vez Em quadra Também um dos veteranos Que estão nessa final O Douglas Cordeiro Ele está entrando Para o saque Ele tem um saque Muito seguro Porque ele salta muito Até para sacar Ele é chamado de cavalo É o apelido do É um saque flutuante Muito difícil Para a recepção Murilo e Serginho Tem que estar ligados Mostramos o Rubinho ali Assistente do Bernardinho Douglas Cordeiro Sacou E a bola parou na rede E é sempre bom E é sempre bom lembrar Que nós não secamos A gente estava elogiando O saque do Douglas E agora o SESI tem Set point 24-21 Vai sacar Marcelinho Tem a bola do set Agora o SESI São Paulo Winters Fernando Isaac Salvou o primeiro set point O Cruzeiro Sai hoje o campeão Da Superliga Você está acompanhando Aqui a decisão Em Belo Horizonte É alteração Na equipe Do Cruzeiro Voltando a formação Inicial O Wallace Está na rede E o William No saque Nesse momento Olha aí O pessoal da rede Ali O Isaac O Leal O Wallace E aí o William Sacou o levantador Murilo Marcelinho Com o Lucão Serginho Aqui com o Wallace Tocou no bloqueio É ponto do Cruzeiro O Pacheco deve pedir tempo É a posição mais difícil Para o SESI A posição ofensiva Mais difícil Tem o Theo E o Murilo Em posições invertidas Logicamente Que a bola é para o Lucão E corrigindo aqui O Pacheco não tem tempo Então não vai pedir Ele já pediu os dois tempos 23º ponto do Cruzeiro William Lucarelli Marcelinho Com o Lucão Serginho O Wallace Marcelinho Serginho Theo Parou O Theo parou Na parede Do Cruzeiro E o SESI E o SESI Está empatado Está balançando Aqui o Mineirinho Olha aí o Isaac Bloqueando Sacou o William Lucarelli Lucarelli Marcelinho Com o Lucão Inters Lucão Invadiu Eu acho que nesse momento Marcelinho Está sendo genial Ao longo da partida Insistiu demais no Lucão Todo time do Cruzeiro Sabia Que essa bola Seria para o Lucão Insistiu Três vezes consecutivas Só para lembrar Tela 24 a 21 Para o SESI Olha o Lucão Expressão do Lucão E aí a torcedora Do Cruzeiro E sete pontos Agora o Cruzeiro Murilo Tudo igual Jota E a preocupação Com o Lábio do SESI Agora Foi pedir calma Marcelinho Mais experiente Levantou a mão Olhou para o Lucão Falou Tranquilo Calma E bota a emoção nisso Murilo Autorizou ali O Paulo Turce Sacou o Murilo William O Leal William Serginho preparou Para o Wallace Bloqueio do SESI Não Foi muito pouco Já tinha Foi muito pouco Está enfrentando Um dos melhores Bloqueadores De marcação Do voleibol brasileiro Que é o TEL Foi no limite Que essa bola Não voltou E não definiu o set A favor da equipe Paulista Agora só uma pergunta Teve invasão? Não houve invasão? Agora Vocês acham Que o Leal Vai aliviar esse saque? Vai para o ponto Certo? Outro set point Para o Cruzeiro Leal Murilo Murilo Marcelinho Luccarelli Para fora Bola fora Do Luccarelli Vibro Torcedor do Cruzeiro 27 a 25 O Cruzeiro Está virando A final Aqui Vai fazendo dois a um Decisão da Superliga Masculina Para mais de 14 mil Pessoas Aqui no Mineirinho Cruzeiro Vai vencendo 27 a 1 E o Alê Oliveira Continua recebendo O convidado Estou aqui O Horácio Tem uns dois juntos Um argentino E o Neuri Técnico do Minas Acompanhando essa partida Vamos começar com você Neuri O que você está achando Nesse jogo Uma emoção total Uma virada incrível Do Cruzeiro Nesse set Então A final aí Que eu não arrisco Um palpite Quem vai ganhar O SESI agora Tinha tudo Para fechar Esse set O Sada Pressionou ali Marcando bem O Lucão E não conseguiram Fechar o set Acho que o jogo Está totalmente em aberto Né Quem aproveitar Os detalhes ali Para pontuar Eu acho que vai sair Vencedor Mas é um jogo Ali que Vai se definir Nos detalhes Vou perguntar para o Horácio Aqui porque O fator emocional Entrou muito em quadro Agora Será que vai pesar Para o restante do jogo Horácio? É um jogo Muito equilibrado Uma final Tem muito De fator emocional Mas Os dois times Estão jogando De um jeito Muito bom Taticamente Não sei se não Pudo fechar um jogo Que tenha na mano Mas eu acho que Os dois tem jogadores De muita qualidade técnica Que tem Tem muito costume De jogar finais Mas Como falou O jogo Para mim está aberto ainda Para mim também E para você Jota O emocional Está lá em cima Olha aquele lance Que teria havido Ou não Uma invasão Do Leal A gente está aqui Com esta câmera Teve até um pisão Troqueios Troqueios 2-4 Pontos de ataques 13 para o Cruzeiro 10-6 Nos erros do adversário 11 Cruzeiro 9-6 32 minutos Mais de 32 minutos A duração do set E os pontuadores Maiores pontuadores Do set Da partida O Leal E o Lucão No set E o Wallace E o Theo Estão empatados No jogo A 15 pontos Cada um E daqui A duas semanas Dia 26 de abril A grande final Da Superliga Feminina Rio de Janeiro E Osasco Às 10 horas da manhã Detalhe da virada Espetacular O SESC Com 24 a 21 Nesse inteirinho Nessa confusão De tudo dava a crer E o SESC Venceria o set A inversão do 5 e 1 Que o Marcelo Mendes Fez Funcionou Maravilhosamente bem Parece pouco Para sustentar Dois pontinhos Naquele momento Foi determinante Para a virada do Cruzeiro E em especial Quero destacar Que esse garoto Levantador Que é muito bom de bola O reserva do William Fernando Cachopa Que tem apenas 19 anos E entrou naquela pressão Para fazer a diferença Estamos abrindo aí O quarto set Aqui no Mineirinho Marcelinho e Riates Primeiro ponto Do quarto set É do SESC em São Paulo Jota E agora Depois de uma virada Como essa A tendência O Cruzeiro Vim embalado E o SESC Vim um pouquinho De cabeça baixa Só que o SESC Tem que mostrar A reação Tem que mostrar A atitude Agora no início Do set Os jogadores São muito experientes E sabem disso Marcelinho Winters William Winters Ponto de bloqueio Do SESC Dois a zero Dois a zero Todo mundo querendo Todo mundo querendo Isso aí Olha que beleza Troféu bonito Nauber Nauber conhece bem Os troféus De campeões Da Superliga É o Jota E em final Eles ficam ali Pertinho da quadra É inevitável Que durante a partida Você olha E você olha E quando você é capitão Do time Você fica olhando Para o troféu Será que eu vou ser O primeiro a levantar É uma sensação Muito gostosa Terceiro ponto Do Winters O canadense Marcelinho Serginho Com todo o cuidado No Carelli também Os dois estavam Colados na rede Ali Éder Bola do Éder Esse tag é evento Primeiro ele bloqueou Ali né E depois Foi para concluir Dois a dois É o quarto set Dois setes a um Para o Cruzeiro Isaac Serginho Marcelinho Lucarelli Fórmula 1 Logo mais O Sport TV Mostra a corrida Do GP da China No horário alternativo 1h15 da tarde No Sport TV A Fórmula 1 GP da China O SESI O SESI está ganhando 3x2 Lucarelli Vai sacar Está aí o Paulo Tursi Paranaense Paulo Ricardo Tursi Lucarelli Fora O detalhe O detalhe tático Na medida O SESI 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 Ele olhou para cima E agradeceu Aos céus O SESI E uma curiosidade Esse saque pegou na fita E mesmo assim Chegou a 98 km por hora Está aí o nosso homem do radar Alexandre Oliveira Agora parou na rede A bola do Theo Autorizado para sacar ali o Edel Vale o título da Superliga Aí vem a bola do Edel Resvalou ali na fita E não deu para o Lucarelli Esse é um saque normalmente Muito importante para o Cruzeiro Que até agora Ainda não vê funcionado O Edel é um excelente sacador O Edel é um personagem especial Em finais O Edel é pentacampeão Da Superliga E o saque do Edel Em 102 km por hora Sacou o Edel Ela voltou Wallace William Leal Passa a frente Agora o Cruzeiro É o sétimo ponto E é momento também De a gente Enaltecer principalmente Da parte do Cruzeiro Trabalho de toda a comissão técnica Em todos esses anos Eles conseguiram chegar A tantas finais E com pouquíssimos jogadores Lesionados Essa parte física A parte médica Lá é muito competente Sempre jogando Com a mesma base Com os mesmos jogadores Edel Deu trabalho Por Luccarelli De novo Aí o Theo Edel Chega o William Leal Lá em cima Tava o Lucão Isaac levantou Wallace Theo Marcelinho É o Theo Wallace William Leal Brigou com o Lucão Lá em cima E a bola do Lucão Saiu Tá aí o Marcelo Mendes O argentino Treinador do Cruzeiro Vibrou com essa bola aí É tempo técnico Oito para o Cruzeiro Seis para o SESI em São Paulo Pacheco falando Vamos acompanhar aí a progressão Dos pontos Nesta virada do Cruzeiro Neste 4x7 Dois pontos do SESI Depois tivemos Quatro pontos do Cruzeiro Para chegar aos oito a seis Marco Freitas Trazer ao quarto sete Aqui no Mineirinho Marco O SESI até que começou bem Em virtude do que aconteceu No set anterior Aquela virada impressionante Do Cruzeiro Isso até que é equipe do SESI Pela experiência Que tem Assimilou bem o golpe Mas o Cruzeiro Tá com uma confiança retomada O time Tá tendo um pouco mais de respeito Com as situações de contra-ataque No set anterior O jogo quase fugiu da mão Porque o time foi Entre aspas Irresponsável Nos contra-ataques Nesse set Demonstrando uma postura Diferente em relação a isso Éder Serginho Lucão William Leal Outra vez o duelo com o Lucão Que tá bom demais É o grande duelo do jogo Só pra ilustrar comentário Mais um contra-ataque Feito com capricho E definido com competência Pela equipe do Cruzeiro Agora Que monstro Esse Leal 16 pontos pra ele E a gente É inevitável A gente pensar Nele Jogando pela seleção cubana E outros cubanos Espalhados pelo mundo A gente lembra do Leon Que acabou de se sagrar Campeão europeu Ganhando todos os prêmios individuais Que seleção seria Éder Lucarelli Leal Marcelinho Aborteceu ali no bloqueio Marcelinho Murilo O Éder lá com o Wallace E ponto de bloqueio Do SESI São Paulo Finalmente saiu da marca Dos seis pontos Ali o time paulista E muita gente pergunta Pelo Leon Talvez o maior fenômeno Surgido nos últimos anos No voleibol Esse ano Como ele tá há 21 anos Defendente do Zenit Kazan Como disse o Nobeira Agora há pouco Foi campeão europeu E foi eleito O melhor jogador O maior pontuador O melhor sacador O melhor atacante Do campeonato da Europa Winters William Wallace Cruzeiro Que é o atual campeão Tá buscando Seu terceiro título De Superliga Cruzeiro foi campeão Na temporada 2011 2012 E 2013 2014 SESI Foi campeão Na temporada 2010 2011 E no ano passado Decidiu exatamente Com o Cruzeiro Aí o Pacheco 10 a 8 Quase 15 mil Espectadores Aqui no Mineirinho Tá colocando Viters Serginho O Wallace Voltou na cabeça Do Wallace É um dos jogadores Mais queridos Pelos jogadores Da seleção brasileira Hoje alguns adversários Em quadra Foi inevitável Os próprios jogadores Do SESI Riram Da pouca sorte Do seu próprio time E de muita sorte Do adversário Nesse lance E essa bola Para o pessoal Da estatística É complicado Até marcar Marcar do que? Ponto de ataque Erro de adversário É complicado Você viu o sorriso Ali do olho Nacional Marcelinho Ponto do SESI No bloqueio Do Cruzeiro Bola fora Agora diferentemente Da última final De Superliga Contra as mesmas Equipes que estiveram Aqui no ginásio Do Mineirinho E o Cruzeiro Dominou absolutamente A partida Hoje sim É uma grande final É um presente Para os amantes Do esporte Não só do voleibol Assina embaixo Jogaço Tô assinando também Winters William Bloqueio lá Do Lucarelli William Winters Maradense começou A rodar bola Winters começou A rodar bola Abre-se O leque de opções Do William Torna difícil Para o SESI Uma presença Mais forte Mais específica No bloqueio duplo O jogo vai clareando Para o Cruzeiro É em mérito Do Marcelo Mendes Né Marquinho Que normalmente Os técnicos Esperam demais Para fazer esse tipo De substituição Ele no início Do segundo set Arriscou Confiou na mudança E está dando certo Marcelinho Lucarelli É o décimo ponto Do SESI No quatro set E poucos treinadores Fazem esse tipo De mudança Por uma questão Tática Tão específica Que é olho nu Você não percebia Tanto uma necessidade Da mudança Agora o treinador Tem que ser aquele Profundo conhecedor Da sua equipe Mais do que qualquer um De nós Expectativa aí Do Pacheco Vai sacar A Lucarelli A torcida Já estava botando Uma grande pressão No saque Do Lucarelli Aí ele errou Você teve o áudio ambiente Aí Erros de saque 13 do Cruzeiro 22 do SESI Vai sacar ali O também Cabeceador O Wallace Marcelinho Chega na bola Murilo Opa Serginho William Éder Lucarelli Marcelinho Lucarelli Parou Parou no Éder Parou no Éder Que que é isso Olha na imagem Esse topo Do Éder Abrindo os braços Fantástico E como o Marquinhos Já falou Ele é jogador De Superliga De final de Superliga Tem muita estrela Costuma crescer Nesses momentos Tá aí o Éder Vibrando Comemorando E o Pacheco Falando Pediu o tempo E o Pacheco Olha a torcida Do SESI São Paulo Ainda acreditando A grande torcida Do Cruzeiro Aqui no Mineirinho Olha logo Mais uma da tarde Aqui no Sport TV 2 Você tá ligado Aqui no Sport TV 2 Teremos a etapa Dos Estados Unidos Do Mundial De Moto Velocidade A sequência Aqui da decisão Da Superliga Masculina Tá sacando Wallace A torcida do Cruzeiro Agora canta alto Aqui no Mineirinho Forte Potente No Carelli Foi brilhante Olha o Murilo Ponto Ponto do SESI 107 quilômetros Este saque Lanças dificílimas Para o Murilo Levantando por trás da cabeça Mas aí é a visão Do jogador experiente Ele lembrou Que o Willian Estava na rede Então ele deu um tapinho Ali ó Como deu Na direção do Willian Para não encarar O gigante Do bloqueio Do Cruzeiro Reade Sacando o Reade Para o SESI Leal William Winters Bloqueio Do SESI 12º ponto Uma bola Que também Voltaria para fora E no caminho Encontrou a cabeça Do Canadense Esse é o tipo de bola Olha só como a bola Chega abaixo O que ele tem que fazer Dá um toquinho A meia força No bloqueio Pega na cobertura Não adianta enfrentar Esse bloqueio Riade 15 para o Cruzeiro 12 para o SESI No jogo 2-7 a 1 Para o atual campeão O Cruzeiro Olha o Leal aí Esse é o canadense Winters Heather William Leal Marcelinho Ponto Do SESI Ele deu uma invasão Olha O Turse Deu uma invasão Do jogador Do Cruzeiro Do lance dele De cima dele Do lado dele Então ele tinha Segundo as regras Ele tem Do lance difícil Não pode ter Do lance Não, não, não E aí o nosso Nalberto Aí o Theo Serginho William com o Weber Fala rápida de meio Não tem tempo para gravar absolutamente nada ali Você está revendo E o tempo técnico E o replay deve ter mostrado bem O William olhando para o outro lado E achando o Marcelinho Marcando o bloqueio de meio Marcelo Menos aí com a sua prancheta Vamos, fiquemos perto da lula Essa que cumpriram o caixa Eu estou na 5, tá? Você na 6 6 e 5, 3 de ativo Cuidas na 6 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos girar os pontos Pontos de ataque 1 a 1 Aí, portanto, você está acompanhando aí Pontos deste quarto sete aqui No ginásio do Mineirinho Nesta decisão Da Superliga Masculina Dia 26 A decisão da Superliga Feminina 10 da manhã No próximo dia 26 Ao vivo Da grande cobertura Do canal campeão Saque do Éder Dentro o ex Olha o Éder Guardou para esse quarto sete Uma exibição de gala, hein? Está jogando bola demais Nessa parcial É o jogador que está Fazendo a diferença 99 km por hora Se saque do Éder Vê que não foi nem tão forte Mas foi muito bem colocado Numa região Que é praticamente impossível o passe Mais uma do Éder No careme No piso Murilo Olha o Leal Péssimo oitavo ponto do Cruzeiro Para a alegria da sua torcida azul Aqui no Mineirinho E aí, né? Eu como bom amante dos jogadores técnicos Jogadores habilidosos Que passe do Winters A bola Feito no levantamento Do William Alteração na equipe do Sesi Voltou para a quadra O Maurício E saiu o Murilo Cinco pontos a diferença no marcador Éder No jogo Dois setes a um Cruzeiro na frente Cinco pontos E o saque do Éder Agora saiu Para o Pacheco Não é fácil enfrentar o Éder Eu fico aqui imaginando Ele participou De quatro Dos cinco títulos Da carreira do Éder Ainda Faz chito a equipe De Florianópolis Que Florianópolis Que praticamente Revolucionou o vôleibol brasileiro Tantos jogadores importantes Começaram por lá Alteração no Sesi Mais duas Inversão O Rafa Está na rede E o Thiaguinho Entrou no fundo Inversão de cinco e um Sacando o Maurício Sacou o Maurício Leal William E a bola Pegou no Maurício Ponto do Cruzeiro Aplaudi aí O Marcelo Mendes Pegou no ombro ali Do Maurício É um sistema ofensivo Impressionante Quando eles pegam esse ritmo Fica complicado De jogar contra Agora na situação do Sesi Cinco pontos atrás Já já vem saque Camikaze aí Maurício Thiaguinho ali Com o Rafa Winters William com o Wallace Fora Toque na rede De bloqueio Do Sesi Silvio Cardoso Do segundo Árbitro do Rio Grande do Sul Pegou a infração Esse é o primeiro Árbitro paranaense Esse é o lance Bola atacada pelo Wallace E o jogo está parado aqui As imagens estão aí Nauber e Marcos Fiquem à vontade Fiquem à vontade Toque na rede Ele raspa Essa parte de baixo Do ombro aqui Na fita superior Na axila 20 a 14 Para o Cruzeiro Falou aí O Marcos Pacheco Torcida Enfurecida Aqui no Mineirinho Os números aí 2 a 1 Nos saques Nos bloqueios 1-3 Pontos de ataque 13 e meia dúzia Números deste quarto set Que o Cruzeiro tem 6 Na frente agora E a que ponto chegamos O jogador Raspando a axila Na borda superior Da rede Chega na bola Lucarelli Ou seja Para alguns A rede É apenas um detalhe É Aí ó O momento que o Winters O canadense Tentava defender A bola do Lucarelli Lucão O saque do Lucão A galera Do Cruzeiro Naquela pressão Não adiantou não Chega Tiaguinho Taca no bloqueio Ponto Do Sesi Já tá A hora do Desculpa ali Marcelo Mendes Pediu um tempinho Ele tem os dois ainda E vai pedir É E nitidamente O ataque foi Para cima E tocou no bloqueio O ataque do Lucarelli E a rede É um detalhe É um detalhe De dois metros E quarenta e três Para a gente Normal Mortal É bem alto E ficou visível Ali ficou bem claro Que tocou no No dedinho Do Léo Saiu a bola Do Lucão Saiu o Marcelo Mendes Esse é o Isaac Vai sacar o Cuba Do Leal Direto Espetacular O saque agora O saque agora do Leal 114 km por hora Sem chance E se confirmando A vitória do Cruzeiro Eu cravo o melhor jogador Da Superliga Para o Leal Acho que um jogador Campeão Que tem uma atuação Como essa Durante a temporada E numa final Teria que levar Esse prêmio Estou contigo nessa Vai ver Sacou Leal Quiaguinho Rafa Para fora Não toca no bloqueio Olha o Cruzeiro Bem próximo do título De mais um título Da Superliga Ali Voltando para a quadra A formação titular Da equipe do SESI Com os dois Marcelinho E Theo Em quadra Lembrando que o Murilo saiu O Maurício agora É o ponteiro da equipe De São Paulo E aí o Cubano 23 a 16 É o placar Deste quarto set No jogo 2 sets a 1 Para o Cruzeiro Ficou Leal Para fora Pagantes e não pagantes 15 mil pessoas Aqui no Mineirinho Parabéns Para a torcida do SESI Lotou 15 ônibus Para vir A Belo Horizonte Olha o Mineirinho Como é que está Que maravilha 15 ônibus Na torcida do SESI Lotadinhos Coloca a bola no chão Isaac E agora E agora O Cruzeiro Tem 24 a 17 Olha a folga que tem No marcador No placar Para comemorar o título Isaac sacando Vamos ver o saque do Isaac Fora O vencedor do Cruzeiro Já está pronto Preparado Para o grito Para o grito de campeão Olha essa bola E a quantidade de flashes Ligados na arquibancada Também é impressionante Para a bancada Gravar o último ponto Lugarelli 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 sacou Serginho William Winters Ponto do SESI Décimo Décimo nono ponto Mais uma vez E o Cruzeiro Continua com folga Com o match point E com a bola do título Veja ali o Leal Está aí o William Daqui a pouco Sai o campeão Da Superliga 2014 2015 Lugarelli na bola Leal William Winters Acabou a decisão Termina o jogo No mineirinho Termina a Superliga Masculina 2014 2015 E o Cruzeiro É campeão E o Cruzeiro É campeão Mais um título Para o Cruzeiro No voleibol Mais um título Para a história Do Cruzeiro Grande clube brasileiro Parabéns ao Cruzeiro Grande campeão O SESI Vice campeão Grande campanha também Olha a festa Do torcedor Aqui no mineirinho Jogadores Continuam Na comemoração E ela vai durar Por muito tempo Está aí Tricampeão Está cantando Aqui a galera O Cruzeiro Fecha essa Superliga Com 24 vitórias E apenas 3 derrotas Cruzeiro campeão Cruzeiro Foi campeão 2011 2012 2013 2014 Nessas temporadas